A gente já tá bem mais familiarizado com o caminhão, também já conhece os adversários nossos, né? Então a expectativa nossa é conseguir andar bem. A gente tá com bastante vontade, querendo acelerar bastante. Vou começar um pouco cauteloso, quem não sabe do terreno, né? Choveu bastante aqui, apesar de estar sol ontem, hoje. Vamos começar com calma, mas a ideia é apertar o pessoal aí, né? Vamos ver. A expectativa sempre é das melhores, né? Aproveitar e mandar um beijo pra minha mãe também, que tá acompanhando a cobertura pelo site. Mãe, um beijo, fica tranquila.